A cada dia um novo nível Sigo fazendo meu papel só pra viver tranquilo Prosperidade pra família aniquilando todos os judas Esse é o meu ofício Vermes não viverão K3, tu é meu cria, isso que tu diz Tanto que se você me ganhar, eu vou ficar feliz E se eu te ganhar, você também vai ter que entender Que uns nasceram pra sorrir e outros nasceram pra se fuder Pra se fuder, tá tranquilo, né meu mano, entre beco de biela Pelo jeito que tá andando, o Brasil que nasce se fudendo É quem tá dentro dessa biela Então tá tranquilo, né meu mano, olha só Faço meu freestyle, represento o ADO Cê vai cair tudo, cadê a alimentar? Porque na minha frente é só uma peça de dominó Você tá rimando, viela com viela Essa pessoa ali na Cracolândia, viela Tá repetindo palavras, lerdão, feião, estranhão, esquivitão, vacilão, feião, porra Então tá tranquilo, né meu mano, olha só Faço meu freestyle, eu tô nessa função Olha seu nariz apontado igual uma casquinha, não é a turbina do avião Pega essa visão, tá suado, né meu mano, tá querendo me gastar com a mão no microfone Eu vou igual drone, nem sou o super-homem, tua testa toda quadrada igual a tampa do Danone Fala de avião, você é infeliz Tua feiura é repetida, é 14 bis Tudo entende mano, é o avião da Dan, é o avião da Dan, você é mais feio que o Natan Sou mais feio que o Natan, tá tranquilo, né meu mano, observa só que eu sigo rimando Eu sou mais feio que o Natan, mas eu não consigo ser mais feio que o Torvi amassando Então tá tranquilo, né meu mano, olha só como que eu faço meu freestyle e você até cai de joelho Só que você fala que eu sou feio, engraçado que você me imita me olhando no espelho Você quer falar que eu sou feio, você vai rimando, só que você sempre foi ser gay Você não é mais feio que o Torvi, você é mais feio que o K3 Você é mais feio que o teu reflexo, que você mesmo Você é mais feio que você mesmo se olhando na porta do espelho Eu me olho no espelho, procuro meu mano, boto pra fuder Só que tu só olhando no espelho, porque o reflexo fala, não queria ser você É foda Segura a pantiline, tu sabe, na xícara morre Primeiro round Primeiro round daquele jeitão, troca Vocês ouviram a rima dos MC, mano Não, 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 não Não, já, já, já ouvi vocês, não, já Não, já é, troca, não, já é, tranquilo Primeiro round Aê Barulho só pra que é jogo, foi K3, família Tá bom, tá bom Toma aí, troca, ajuda Barulho só pra que é jogo, foi torvio, família Senhor da Rádio, que é 3, 1 a 0, solta a frase Ele é para de me bater Batalhada, a energia é gigante, o que é que vocês querem ver? SANGRE Ói, 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 ói Fácil, meu freestyle, falei que teu nariz parece a castinha Então tá tranquilo, né, meu mano na rocinha Só que você parou no mirante, tua vitória é emirais Tu desceu de carrocinha Então tá tranquilo, né, meu mano tá a coito Relaxa que você tá parecendo um biscoito Então tá tranquilo, falei que teu nariz parece a castinha Teu biscoito redondo, tu é cara da vaquinha Vou falar da tua cara Na literatura Tua cara tem mais obstáculo Do que jogo de aventura Pega-me com o meu parceiro Agora eu vou arrimando, eu não minto Nesse cara ele é cheio de espinha Tua cara é um labirinto Minha cara é um labirinto, tranquilo Mano, mano, cê tem, mano Engraçado que é labirinto, mano Eu passo por cima que eu passo parkour Então tá tranquilo, tu tenta bater de frente Só que cê fica perdido que é moleque Então tá tranquilo, se você quiser Eu te empresto o Waze, Google Maps ou GPS É parkour Então se liga nessa punchline Porque a vida é corda bamba E eu me equilibro no slackline Pega a visão, meu parceiro Porque eu tô me equilibrando Eu tô me equilibrando Tua feiura e a beleza Libriano É, tá tranquilo no caminho Sabe que você tá sozinho Você tá tentando se equilibrar Entre a rima ruim Bebendo um gin, um brim Então tá tranquilo, né? Tô mano, olha só Faço meu cristalho e eu boto pra fudê Olha só pro teu lado Esquebra a mina tem metade do teu tamanho E grita mais do que você Grita mais do que você Só que tu tem cc Pega a visão, meu parceiro O que eu vou dizer? Falei que tu tem cc Mas tu tá de caô Tu reverteu a propaganda Reksona, te abandonou Reksona, né? Tá tranquilo, meu mano A ideia é louca Só que você conseguiu Contraria ao ditado Eu gosto do chulé Você tem chulé na boca Então tá tranquilo, né, meu mano? Olha só tu cômico Olha que engraçado Faço igual freestyle Tu tá passado Olha pra tua cara Dordinho Ó o outro que pensado Fala de chulé, meu mano Eu vou te gastar Teu perfume Aquele francês É o CC no ar Então pega a visão, meu mano Se ajoelhe Tu fala do chulé Tua feiura tem mais proporção Que a porra do nariz dele É, filho Marulho pra essa batalha, família Mano, já tô chorando de rir Mas é isso, mano Vocês ouviram a rima dos MC, mano Gritou e parrou Não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi com a Três Família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi com a Três Família Barulho só pra quem achou que foi com a Três Família Barulho só pra quem achou que foi com a Três Família Eles eram só esse barulho, mal mancada. Barulho pro terceiro hand! Vem, 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 vem. A batalha bate em volta, um atacante, dois pontos. O que vocês querem ver? FUNK! Dois MCs vão cair no bag-bag. O que vocês querem ver? FUNK! É eu mesmo, a estação. Aê! Aê! Ó, ó, devagarinho, tá suave, meu mano. A tua rima é tonta. Faço o meu frio, só que você entra na lombra. Então tá tranquilo, né, meu mano? Você fala que é bravo, só que entra na onda. Teu pai corta o empate do Guanabara e por cima do prato. Grita pra geral, ó, a comida tá pronta. Entra na onda, meu mano. Tu não é o Medina, tu não é o Medina. Tu é falsificado. Tu é o Gabriel Medicina. Ou será que tu é o Gabriel que faz medicina? Medicina. Você, será que é só o médium que ensina? Não sou o médium que ensina, tá tranquilo, né, meu mano? Observe a te passar, é fácil. Não sou o médium que ensina, eu sou o médium. O próprio equilíbrio, médium é fácil. Então tá tranquilo, né, meu mano é interface. Passe meu freestyle, tenha um compromisso. Você não tá pronta pra essa guerra, porque tu não tem palavra na batalha. Você não compromisso. Tá vendo, menor? Como geral de tu já tá querendo dar gargalhada? Pô, negralha, esse cara aqui é foda. Uma dor baseada, não começa a falar nada com nada. Aí eu fico pensando, pô, Catrês, que que tu quer da tua vida? Do nada tu tá falando de Bolsonaro, depois tu tá falando de comida. Nem que a lei de Bolsonaro tá tranquilo, né, meu mano? Eu observa, eu espirro pra tu. Com o povo de Bolsonaro, cor, tomando lula. Não passa o pão, não passa, tá, não vai tomar no cu. Isso tá transformado, né, meu mano? Eu observa. O que que eu quero da vida? Ser apresentador de batalha. Cê bota aí, Valdeblalha. Te amassar no puro igual um ju-metralha. Eu observo o Bolsonaro, isso é literatura. Mano, você é a doença e o dovin é a cura. Você fala de Bolsonaro, meu mano, eu já vou rimando. Essa é a literatura, é Bolsonaro, esse ano eu vou votar nulo. No Lula, no Lula, faço de improvisado. Aí parceiro, eu morro parrendo, mas eu não passo pelo passafato. Então tá tranquilo, pega só tua visão. Não faço associação a partido político. Então tá tranquilo, nego, mano, porque o povo na Faga, ela tá quase paralítico. Eu também não passo pano, eu falo na zona sul. Aí, Bolsonaro e Gabriel Monteiro vão tomar no cu. Porra, eu também sou oposição. Só porque eu sou branco. Ah não, tu também não é, negão? Marinho, pessoal, batalha, família! Máximo respeito. Vocês ouviram a rima dos MC, mano? Gritou pra um, não grita pro outro. Barulho só pra quem achou que foi Torvin, família! Sem desmerecer ninguém, família, bate uma palma. Barulho só pra quem achou que foi K3, família! K3 pra próxima! K3 pra próxima!